E veja o Berto Júnior, o jogo esquenta, esquerdinha, olha o passe do preto para o esquerdinha, devolveu, olha o Vitor! Goal! E não é num jogo só, ele tem essa dificuldade no futebol dele. Aí o Juan lançando ali por dentro, esquerdinha, vibra-se da marcação, faz o passe para o Henrique, que grande bola, sai o Fernando Prazer, batida! Não deixa a bola sair lá o Juan, soltou para o esquerdinha, mais uma vez, tenta mergulhar o Lucas. E a esquerdinha, Felipe Menezes dominou, bateu! E tem mais gol! Cruzeiro 0, Fluminense 1, gol foi do Fred, olha o Goiás chegando ali com o Elton Júnior, gol! Uma bola desviada, só que desviou longe, aí deu tempo para o Renan. Estava atento, conseguiu fazer a leitura correta do lance, mesmo o desvio foi seguro. Mas a mudança do William Barros de lado, isso é interessante, porque consegue ir para o lado do Felipe Macedo. Olha a escapada do Eric, vai chegar na área, na frente do Marcelo Lomba, tocou! A salida do fundo da Esquerdinha, Esquerdinha, que boa pelota para o Eric, vai o pibe picante, Eric, a pausa que está, Eric, gol! Gol! ...ainda aqui no Serra Dourada, embora o público não seja grande, mas tem muita torcida do Palmeiras. Muito Goiano chegando em cima da hora, ficou aproveitando até o finalzinho do calor aqui em Goiânia. Olha a tentativa de arrancada ali do Esquerdinha, passou bonito, limpou o lance, puxou para o pé esquerdo, grande bola lá na esquerda, chegou batendo! Fez uma boa partida do Carlos, deu uma movimentação cansosa, os zagueiros do Goiás, e dessa forma o Atlético fica um pouco mais postado no seu setor defensivo para fortalecer. Mais ainda para o Goiás jogar pelos lados, e ele tem que jogar pelos lados para tentar chegar. Muito bem, vamos chegar a quase 34 minutos do segundo tempo, bola rolando no Serra Dourada. Na cara de 3 a 0, Esquerdinha, boa a bola para o Eric, vai tentar! E ele sai jogando rapidamente, ligando ali o contra-ataque com o Eric. A bola sobra com o Thiago Mendes, tocou no Eric. Vai girando ali pelo meio. Aparece o Davi. Vai deixando, o Valmir Lucas pelo meio. Esquerdinha, é muito habilidoso, Esquerdinha tocou no Eric, que bola para o Eric, bateu! GOOOOOOOL! O Tônio trabalha bem a bola, toca bem, o Jackson se apresenta, o Paulinho passa de novo. Ele preferiu a entrada na área com o Esquerdinha, bolão para o Cristiano, a chance do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí